E aí, você sabe a diferença entre acurácia e precisão? Se não sabe, bora lá! Bom, acurácia e precisão são características de instrumentos de medição. Instrumento de medição é tudo que mede, né? Tipo a balança, que mede só a massa. Ou então, o voltímetro, que mede os volts. E até mesmo o termômetro, que mede só a temperatura. E para saber se esse instrumento está medindo corretamente, ele precisa ser acurado e preciso. Vamos ver um exemplo do termômetro. Imagina que você foi lá, mediu sua temperatura e viu que estava com 37.5. Quase febre. Mediu de novo, 38.2. Mediu outras vezes e deu outras temperaturas. E aí, elas estão corretas? Essas medidas são tentativas do seu termômetro de se aproximar do valor real. Se ele estiver bem acurado, essas medidas vão estar próximas do valor certo. E se estiver mal acurado, vão estar afastados. Um termômetro bem preciso vão ter medidas bem constantes. Enquanto que o mal preciso vão ter medidas que variam muito. E é a junção dessas duas características que vai dizer se o seu instrumento de medição está medindo corretamente.